Tá, piscando, tá gravando, tá? Tá Tchau, Raja Ele já vai te levar E aí, Saulo, posso ir embora? Ela tava acelerando sozinha, porque eu apuntei corrigindo ela, vou melhorar isso pra ela parar de acelerar sozinha Entendi Tchau Um pouquinho mais de frente Vê se não demora Uau, boa tarde, boa tarde Sabadão, voltando pra casa Com a graça de Deus, tudo certo Vamos que vamos Trabalhamos grandemente hoje Ó, fiz uma K-300 Pra bezer, hein? Caridade As caridades vêm para Thales Capes, é isso aí Obrigado, Deus, obrigado a todos vocês aí que acompanham os meus vídeos A nossa rotina aqui de trabalho Obrigado, obrigado, tamo junto Vamos ver É, então lembrando, essa daqui é uma XJ totalmente feita aqui na Thales Capes Já teve mudança de projéter, era a turbina É, a turbina não nos deu um resultado de De um retorno, né, que Não financeiro nem nada O retorno lhe dá rolê com a moto sem problema Porque o motor fica muito fragilizado com a turbina Então é isso aí Então, retornando ao começo da conversa A parte elétrica dela é toda full-tech Feita aqui na loja Ela tem tinta em shifter Escapamento à tela Trabalho na caixa de ar Escapamento à tela Duas polegadas e meia Só um cano Sem abafador interno Sem nada É só o oco E é isso aí É a moto agora da gente andar Da hora Você vê, mano O câmbio dela é muito curto Porque ele ainda tá sexta, mano Mais sede E é isso aí Os caras tudo guerrilheiros, titio Aqui tem que apertar um pouquinho Danadinha chama atenção Não tem jeito A moto é bonita Chores no tanque Ai, caralho, água Você vê a criancinha Criancinha Tá louca, mano Só pipoco Só pipoco Da hora Da hora Falou! Nibus 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 Que não sair brincadeira não Nibus 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 Nibus